Aqui o é da pena que mata e golpea Bem, eu acabei de falar com a Berta e pedi que fosse embora daqui E que tinha dois dias, porque no dia seguinte eu viria morar aqui com minhas filhas Ah, que bom, também vou dizer a Núria que não quero ela aqui Não quero ela nem mais um minuto nessa casa, ela que vai embora Bom, e como vão as coisas com a empresa? Mais ou menos, como você sabe, o escândalo da fraude e as condições da morte do Gonçalo Deixaram o prestígio da San Loret de investimentos no chão Em mais de uma situação eu tive que aguentar comentários terríveis das pessoas Eu sinto muito Acredite que se não fosse pelo temporal na fazenda eu estaria aqui Enfrentando os problemas E em que proporção o temporal arretou a colheita? Muito Puxa, eu tinha esperança que com seu lucro você poderia injetar dinheiro novo na empresa Não perdemos tudo, tínhamos recolhido praticamente toda a colheita E segundo o Gabino, não aconteceu nada com os porões O que acontece é que quase não temos tempo para beneficiar o cacau E conforme os dias vão passando, a qualidade do produto baixa E o que pensa fazer? Continuar indo e vindo como eu tenho feito todos os meses Miranda, eu acho que neste momento você vai ter que escolher Ou salva a fazenda Ou fica e apoie o Alessandro É sua vez, amigo Boa, boa Corre Vai, vai Pega essa, pega essa, isso Vamos Anda, corre Agora, agora, vai, vai, vai Deixa, deixa, deixa pra mim Boa, boa, rapaz Isso aí Devagar, devagar Isso, pega lá, pega lá agora Não desiste, vai, não desiste Isso, deixa pra mim Isso, abre pra ele, corre pra lá Vai, Galego, vai Isso, presta atenção, presta atenção Isso, e aí Corre, corre isso Boa, bonitão O que ouve? Acabamos de falar com o Sansão Temos notícias pra você Me digam O juiz que está cuidando do teu caso Ele está comprado O quê? É, e a audiência de amanhã Vai ser puramente burocrática Pro juiz, você já é culpado E a sentença por assassinato Em primeiro grau É de 35 anos de prisão Não Não, não pode ser Quem está pagando? Adivinha quem está pagando É o César Beltrão Que bom que você não encontrou ela Expulsar a Núria Seria um golpe muito duro É melhor que seja agora E não depois Cada vez ela se afeiçoa mais ao bebê E além disso Ela está me roubando o papel de mãe O que me preocupa É a estabilidade emocional da Núria Imagina só Ela cresceu órfana no internato Ficou grávida de um homem Que a abandonou E ainda por cima O bebê dela morreu Ela está sozinha E nesse momento A única coisa que a mantém viva É o carinho que sente pelo menino Eu não queria magoá-la Mas entenda que o que eu estou fazendo É defender o meu bebê Escuta, Miranda A Núria nunca te contou Que era o pai do filho dela? Não E em várias ocasiões Eu estive a ponto de tocar nesse assunto Mas ela é tão reservada Que na verdade nem me atrevi Talvez se soubéssemos De quem se trata Poderíamos pedir a ele Que a apoiasse Não Se um homem é capaz De abandonar uma mulher grávida Ele não vale nada Mesmo que... Que, Miranda? Eu acabei de lembrar Que eu ainda tenho um envelope Que a Berta deu para você guardar Sei Aquele que você achava Que tinha os documentos do Alessandro É, esse Eu abri E o que encontrei Foram documentos da Núria Naquele momento Eu só vi que eram dela Mas não me dei conta Do que se tratava Mas eu vou dar uma olhada neles E talvez eu encontre algum dado Que nos permita Localizar algum familiar Faz isso agora, Miranda Assim, pelo menos Eu não vou ficar com um peso Na consciência Você vai pedir mesmo Para ele ir embora? Vou Eu também vou falar com Fabrício Para ver se podemos dar um dinheiro Para ela se manter por um tempo Toma Vai falar com a mamãe Tenho que falar com a Tiara Está bem Tem que ir ao médico Não está certo Você ficar ninando Esta almofada É o meu bebê Tiara Ai, não Não é um bebê É melhor ir para o seu quarto Você passou o dia todo Metida aqui dentro Ai Vai, por favor Se não for agora Eu vou pedir a Dona Miranda Para levar a senhora ao médico Te procurei em todo canto Núria Nunca imaginei que estivesse aqui Ela não quer sair, patroa Diz que a almofada é um bebê Núria Escuta o que eu vou te dizer Quero que você arrume as suas coisas E amanhã bem cedo Vai embora dessa casa Não quero mais você aqui Entendeu? Vou pedir para o meu marido Para te darmos um dinheiro Não quero mais você aqui Pronto Eu me senti horrível Mas já disse a Núria Para ir embora daqui Está bem, filha Eu apoio o que disser E mais Posso levá-la para o meu apartamento Ficará tranquila Ai, que coisa boa, mamãe Eu vou ficar muito mais tranquila Se ela ficar com você Tá Bom Agora que estamos sozinhas Eu quero dizer uma coisa Muito importante Eu sinto que se não disser Eu vou explodir O quê? Sabem quem sequestrou o Fabrício? Não, meu amor Por quem? Quem foi? Mas por que você pergunta? Você sabe? Sei Ele me contou Foram a Berta E o tal Galã Eles o sequestraram Ah, minha casinha Que coisa boa Vamos ver se eu não vou pegar no sono Esperamos que não, hein? Você tem que trabalhar Ah, minha casinha Ai, finalmente Depois de quase um mês Finalmente vou dormir na minha caminha Que bom Bendito seja Deus Que temos um teto onde ficar Onde dormir Coitado Porque Pelo menos eu tenho um teto Onde estão minha família Minhas coisas Tudo o que eu quero É Uma irmã Para fazer o meu gato Ai, como é bom voltar Por quê? É que Vocês não sabem o que eu senti Ao ver as mães chorando Pelos filhos Que foram levados pelo rio E todas essas crianças Que ficaram sozinhas no mundo Amparo? Ai, a gente se queixa Da nossa vida Mas eles Eles nem dizem nada Também pra quê? Olha, você sabe quem foi Que me cortou o coração? Você lembra daquela velhinha? Daquela que chegou perto da gente? Você estive Quando estava vivendo Uma velhinha se aproximou E me disse Ai, filho Onde é que eu vou morar? Olha, me cortou o coração Sinceramente eu tive vontade De trazer ela É É, mas a gente não pode É por isso que a gente Tem que agradecer Tudo o que tem na vida Não há nenhuma dúvida Pra entender a dor humana Você tem que estar Aos pés de quem está sofrendo Tem que enxugar as suas lágrimas Limpar a sua alma É Ai, virgenzinha Minha mãe Rainha da misericórdia Eu peço que com sua santíssima mão Tire a dor dessa gente Que perdeu as suas casas E suas famílias Consola com seu sorriso As mães que sofrem E protege com suas mãos As crianças e os velhos desamparados Por favor, virgenzinha Ai, Carol Me deixa falar do seu telefone Pra avisar a Miranda Que voltamos da fazenda Ai, mas é claro que sim, Amparo Obrigada Vai Assim sabemos como ela está, não é? Eu preparo quando eu voltar, homem Fica calmo Vocês podem guardar as coisas, não é? E vocês não querem que a gente limpe o pátio? É bom, deve estar tudo cheio de terra Olha só, pai Você notou uma coisa? Olha, eu notei muitas coisas Qual delas? Que em todo esse tempo, a mamãe Amparo Não mencionou nem por engano o nome do Romão Você tem razão Parece até que ela não sente amor Por que o Fabrício não disse nada, Florencia? Agora mais do que nunca Temos certeza de que a Berta é cúmplice No assassinato do papai Temos que denunciá-la imediatamente É Vocês acham que não me falta vontade? Desde que o Fabrício me disse Foi a primeira coisa que eu pensei Ele está tão assustado que não quer fazer nada Ele teme pela minha vida, pela do bebê e pela da Rebeca Filha A você e eu, bebê, nós vamos proteger E a Berta não vai fazer nada com Rebeca Porque elas são amigas Ai, não confio nisso A Berta não tem amigos, só aliados Se ela souber que já sabemos Pode reagir de uma maneira horrível Mesmo que a gente dê teste a Berta Temos que esperar o Fabrício chegar Ele é o único que pode denunciá-la É sim Por favor, não façam Nem digam nada até ele voltar Tá, meu amor, tá Você tá bem? Vou pegar o remédio Filha Toma Vai se sentir bem melhor Tome Obrigada Miranda A mamãe vai vir morar com todas nós É verdade? É Mamãe Que bom Finalmente vai ocupar o lugar que merece nessa casa Obrigada, filha Mas se você vem morar aqui Quem vai ficar com a Núria? É verdade Bom, ela poderia ficar lá Ou ir pra uma clínica Assim ela estaria sendo bem cuidada Por um tempo É sim Nisso tem razão Prefiro que ela esteja perto de mim Do que perto da Berta Por que você diz isso? Porque Há uma coisa que só o padre Santiago e eu sabemos Faz tempo que eu queria te contar, Miranda O que é? É que A Berta fez a Núria acreditar Que é a mãe dela Não se preocupe, patroa Agora mesmo estou trancando toda a casa grande Obrigada, Gabino E o que aconteceu com os outros desabrigados? Eles disseram que vão ficar trabalhando na fazenda, patroa Mesmo que não recebam seus salários Dizem que essa é a forma de pagar tudo o que a senhora fez por eles E por isso eu já acomodei todos nas casinhas das colhedoras Muito bem Agora tira todo o cacau da colheita e começa a processá-lo Eu preciso que saia o melhor chocolate para poder vender no exterior Tá, patroa Eu me encarrego de tudo E como já tem muita gente disposta a trabalhar A senhora verá que com este cacau Faremos o melhor chocolate do país É o que eu espero também E o que houve com a Nath? Ela está bem escondida, patroa E garanto que a dona boca de serpente, como a Nath fala Poderá procurar e não vai saber onde ela está Perfeito Daqui a alguns dias eu estarei aí Eu quero falar com todos os empregados e preciso muito da sua ajuda Conte com isso, patroa Tá bem Eu te ligo depois Cuida de tudo, Gabino E obrigada Ele está dormindo bem Ah, infelizmente tudo está em ordem na fazenda E o Gabino já colocou a Nath fora do alcance da Berta Ai, que bom, filha Bom, depois continuamos a conversa Eu quero dormir e estar pronta para a audiência de amanhã Descanso Ah, vocês estão E soem com a Alessandra Sorte, meu amor, sorte Tomara que sim Obrigada Tomara que soltem ele Tomara que ele saia logo da prisão Ai, meu amor Que bom é sair para jantar em um bom restaurante Comer bem Tomar champanhe E voltar para a mansão E deitar numa linda e maravilhosa cama É, tem razão Ah, Lucas Ai, não fique com esse biquinho Eu vejo uma grande sombra de culpa por ter ido com o César da Nova York Não tem porquê, menina Viu? Em outras circunstâncias teria ido também E tem mais Não é a primeira vez que viajo sozinha com o César para o exterior, não é? Mas dessa vez foi diferente Não me diga que... É, tia, é Eu dormi com o César E me sinto muito mal Porque para todos os efeitos ainda estou casada com o Juan E fui infiel Não tem nenhuma razão para se sentir assim O Juan fez o mesmo com aquela perua Como é que ela se chama? Carol? Ai, não Eu acho que não Ai, mas foi sim, sim Eu vi na fazenda E me desculpe por ser direta, meu amor Mas se não acredita, digo na cara dele Bom, mesmo assim Eu devia ter sido fiel até me divorciar definitivamente É o que a lei te instiga Ai, que lei, que lei Segundo quem? São bobagens de gente hipócrita que não sabe se responsabilizar pelos seus atos Não, Renata, está tudo bem com o que você fez Você deve repetir Para ficar convencida de que ninguém vai lhe castigar ou censurar por fazer o que deseja Não tem nada de mal que, mesmo estando casada, tenha relações com ele ou com quem seja Ah, mas é que eu... Ai Quem disse que é errado amar e dispor do próprio corpo? Quem disse que está errado buscar o prazer? Que tudo que faz se sentir bem Tem que dar a um só homem Que nem te valoriza É, é claro É Eu já vou dormir Até amanhã, tia Ai, bons sonhos, meu amor Obrigada Eu já soube o que fez com a Renata em Nova York Ah, não, não, não se faça de bobo Não, 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 além das compras, querido Finalmente você levou a Renata para a cama, não? Eu quero supor que você planejou alguma coisa além Amanhã na audiência me conta Nos vemos Ai Oi, que bom que você chegou Oi, mano Bom dia Anda, senta aqui, vem tomar café comigo e me conta como foi O que você fez? Que bonito Sobrou alguma coisa Olha, eu fui super bem, viu? O chefe que dá aula de fabricação de chocolate me parabenizou Ele disse que eu sou muito boa para trabalhar com chocolate, hein? Que ótimo Escuta, e quando você terminar as aulas, o que vai fazer? Ah, eu vou começar outro curso especializado em comida mexicana Nossa, mal posso esperar para as aulas começarem Amparo O que foi? Eu posso me meter onde não fui chamado? Ai, mano Você sempre se mete, o que é? Bom, mas agora é com a sua autorização Com a minha autorização Olha, sabe o que é, Amparo? Quando nós estávamos lá na fazenda Então, desde ontem à noite, quando chegamos e nem no caminho Você falou nada do Ramon Romão? É, isso É, eu sei O que foi? Não amo mais ele? É, eu amo Então Eu amo, mas acontece que Ai, eu estou me entusiasmando tanto com o que estou fazendo Eu gosto tanto de estudar, de aprender coisas Eu sinto que se eu me caso Eu vou ter que fazer as coisas com ele E ficar com ele o tempo todo É assim que deve ser, não é? Mas eu quero continuar estudando Eu vou falar com o Chimino Quero saber quanto ele me cobra por um desses carrinhos que colocam dentro dos shoppings É que eu quero vender os meus chocolates e minhas broinhas Na praça onde ficam os cinemas, sabe? Amparo, olha, eu te apoio Eu te apoio em tudo que quiser, mas Olha, eu acho que você tem que falar com o Romão e abrir o jogo É mesmo É, eu vou ligar pra ele e dizer que eu preciso vê-lo Tomara que ele entenda Ah, se não? Deixa pra lá Não, mas É que É que Pelo menos Ai O dia será muito agitado, Lucas Tenho coisas pra fazer Se o Alessandro sair da prisão vai complicar os meus planos Ai, eu terei que tomar medidas que eu não gostaria Ai Hoje, meu querido e odiado Alessandro Luque Me verá das grades, ostentando este desenho sutil do pai dele O que acha? Pronta para atacar, Lucas Lucas, agora eu tenho que conquistar aquela advogada Bem, vamos, Lucas, vamos Vamos Aqui, Lucas 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 Aperta-me em ti, meu querido Você não é meu filho, eu sei Mas eu te quero da mesma forma Que bom que você está vivo, meu amor Eu fico muito feliz porque você vai crescer saudável e forte Eu sei que de alguma forma eu também te dei vida Eu sei que de alguma forma eu também te dei vida